Boa noite. A beleza é um padrão criado pela sociedade que atrai fama, status e muito dinheiro. Por outro lado, quem não possui esse artifício, pena a míngua da miséria enfrentando uma dura e cruel realidade. Defeito genético? Castigo de Deus? Ou um baita de um azar desgraçado mesmo? Feiosos. Agora no documento Zalala. A feiura é um mal que assola o mundo desde o início dos tempos. No entanto, a tolerância com as pessoas feias tem se tornado muito mais permissível e até mesmo incentivada. Como forma de chacota, incentivando um estranho mercado de feiura que vem ganhando força em todo o mundo. A internet se tornou a grande responsável pela ascensão desse fenômeno. Monstros humanos e deformados que mais parecem bichos mortos assolam os computadores dos internautas por todo o planeta. Que ao invés de sentirem nojo e repugnância, riem e debocham e chacotam da desgraça alheia. No Brasil, esta moda está ganhando força, hein? E como no mundo da moda, onde existem olheiros para modelos em potencial, já existem os descobridores de talentos para o feio e o repulsivo. É o caso de Jorge de Carvalho, empresário, que nos últimos anos dedica-se ao descobrimento de pessoas feias para o mercado da mídia. Eu nunca tive sorte com essa coisa de beleza, rapaz. Os meus filhos, meus tios, meus primos, minha mulher, tudo feio pra cacete. Então eu resolvi transformar essa coisa da feiura em profissão, porque eu sempre atraí essa coisa da feiura, sempre esteve lado-lado com a minha vida. E é uma coisa impressionante, rapaz. Eu consigo achar um tolete de bosta no meio do oásis. Se eu falo, vocês não acreditam, mas é impressionante. É uma coisa, olha o clínico mesmo, coisa de dom. Dentre as descobertas de Jorge, podemos destacar Sassá dos Prazeres, que de prazer não tem nada. Sassá é modelo de sites e revistas sobre pessoas feias há dois anos. E se diz muito satisfeita com o trabalho. Antes de eu trabalhar com modelagem, eu trabalhava em um lixão. Um dia, um lixeiro estava passando por ali e eu estava dormindo. Quando ele me viu, ele deu um grito. Aí eu acordei. Ele me disse que eu era tão feia, que ele pensou que eu estava morta. Estima-se que esse novo mercado arrecade por volta de 30 milhões de reais até o final de 2012, somente aqui no Brasil. O mercado estrangeiro se volta para cá por estarem cansados do padrão de feiura europeu e americano. Richard Russo, dono de uma das mais famosas revistas sobre feios na Europa, enfatiza o foco no mercado brasileiro. Ele diz que apesar de uma grande minoria de sorte, no geral, o brasileiro é muito feio. Mas muito feio. Ele acredita que isso seja por causa da miscigenação incontrolada que ocorreu após a colonização portuguesa. Misturar índios com holandeses e africanos foi simplesmente desastroso. Devido a este boom da feiura, a grande mídia também tem se rendido a estas aberrações humanas. Tendo destaque também na televisão. É o caso do cantor Falcão, um dos ícones da feiura brasileira. Desde o início dos anos 90, ele arrebanha fãs por todo o país devido a seu jeito extravagante, esculhambado e horroroso. Porém, muito simpático e bem-morado. Afinal, é melhor rir da própria desgraça do que chorar. Eu acho que a minha beleza é que abriu todas as portas e as pernas do sucesso para mim no Brasil. Por isso mesmo eu sou esse cantor lindo, bonito, joiado, rico, inteligente, enrejado e etc. principalmente. E tem mais. Eu nasci muito mais bonito. O problema é que eu fui trocado na maternidade. Luiz Bossa. A astro do programa humorístico Hermes e Renato chega a ir além. Mesmo tendo um queixo prognata e um nariz beirão do ridículo, ele acha que simplesmente não é feio. Meu, quando eu era pequeno, eu não era das crianças mais bonitas, não. Posso dizer até que eu era feio. Mas então eu fui crescendo, me tornei um adulto e hoje eu posso considerar que eu sou um adulto não bonito, normal. Quanto a namoradas, eu não namoro porque eu sou um cara um pouco tímido, né, meu? E talvez até por um puro capricho, meu. É só isso? Valeu, obrigado. O culto ao feio realmente não tem limites. Em 2006, a prefeitura de Feioso, em Minas Gerais, quis fazer jus ao nome da cidade e promover um concurso para eleger o homem e a mulher mais feios do Brasil. O resultado foi esse aí. Ângelo de Lima e Raimunda. Após serem eleitos, a prefeitura da cidade ainda foi mais longe. Promoveu o casamento dos dois e custeou a gravidez do casal com o intuito no mínimo nefasto. A criação do bebê mais feio do mundo. Eu acho que ele vai nascer bem feio. É? É. Atenção, tirem as crianças da sala. O que vocês vão ver agora são cenas impressionantes. A equipe do documento Trololó acompanhou de perto o momento do parto do filho do casal. A equipe do documento Trololó de hoje tratou de um tema polêmico. Feiosos. E na semana que vem entraremos de cabeça no mundo dos filhos da puta. Atenção, mano. Sabe, moleque. Boa noite. 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 Obrigado.